E desvios na BR-277 entre Curitiba e Litoral do Estado, motoristas que transportam a safra no Paraná estão tendo que desviar por caminhos bem mais longos ou até mesmo deixar o estado rumo a outros destinos. E isso representa atrasos nas entregas e ainda muito mais prejuízos. Para piorar, hoje à tarde chovia forte e com isso mais transtornos foram gerados na BR-277. A chuva forte não deu trégua na região de Morretes, no litoral paranaense. Em uma hora, a medição atingiu a marca de 20 milímetros, o que voltou a causar estragos. Árvores caíram no quilômetro 35 da BR-277 e equipes do DR tiveram que trabalhar para liberar a pista. Neste outro trecho, a rodovia ficou completamente alagada. A BR-277 é a principal via de escoamento de 21 milhões de toneladas de soja neste ano. Um recorde de produção, mas boa parte deste lucro pode acabar indo para fora por causa dos problemas estruturais no estado. A Federação da Agricultura do Paraná alerta que as cargas que vêm de outros estados já estão sendo desviadas para outros portos, o que prejudica a economia estadual. Nós temos aqui no Paraná cooperativas que estão dizendo a produção que estão colhendo para o porto de São Francisco e Santa Catarina. Então, essa inabilidade administrativa está custando caro para a sociedade do Paraná, porque sem estrada é aquilo que eu volto a dizer, uma vida não tem preço. E isso está acontecendo por falta de gestão. Outra entidade que se posicionou sobre as más condições das estradas, a falta de manutenção e o bloqueio da BR-277, foi a OCEPAR, que representa todas as cooperativas do Paraná. Normalmente nós precisamos ter mais ou menos 1.500 caminhões por dia indo para Paranaguá para atender a demanda da agricultura neste primeiro semestre. Então, os prejuízos são grandes. Primeiro, prejuízo para os transportadores que estão elevando essa produção. E também prejuízo por parte das cooperativas e dos exportadores que estão com seu produto parado e, eventualmente, não conseguindo nem cumprir contratos. O coordenador do G7, grupo composto por sete entidades do setor produtivo do Paraná, diz que não há como calcular as perdas e a demora só agrava a situação. O G7, todo o setor produtivo, está bem preocupado com tudo isso, principalmente o que está acontecendo na BR-277. Estamos aí, vésperas de uma safra recorde aqui no Paraná e a gente não vai ter estradas suficientes, estradas boas para desovar tudo isso.